Quantas edições você já veio? Acho que umas 3 ou 4. Todas elas de verde? Tudo! Ninguém te quer, bicho! Você é fiel, né? Eu? Só vou postar uma bode vermelha pra saber que eu tô aqui. Agora aqui, ó. Você já beijou meninas? Não. É gostoso, né? Beijar a mulher é gostoso demais? É! Homem ou mulher? Os dois! Os dois, né? Eu quero bem alto! Eu vou pro Barre da Galhóa! Com a intenção de perder! Fala, galera! Galera do Megazool, beleza? Estou aqui no baile do Sinal! Primeira vez, hein? Afonso Cláudio, do Espírito Santo! Olha o meu hoje! Hoje, com a banda Lex Luton! Botando pra quebrar tudo aqui, fazendo um baile! A galera tá de vermelho! Tem galera de vermelho aí que vai furar o sinal, hein? Tem a galera de amarelo que vai fazer doce! Olha! Oi! Tá fazendo doce, hein? É, vai fazer doce! Com uma água tadinha hoje! Por que você não quis vir de verde, hein? Não, você é doido? Verde é muito... É, muito... Se oferecendo muito, né? Como é que tem que ser o cara hoje pra você? Bonito, né? Não precisa ser lindo, né? Mas bonitinho tem que ser! Olha que negócio! Rico, feio ou bonito, pobre? Bonito, pobre! É melhor! Então é isso aí, galera! Banda Lex Luton! Baile! Com o sinal, aqui é Afonso Claudio! Segue nosso canal aí! Se inscreve nosso canal! Dá o like logo aí! Segue o TV Megazum aí no Instagram! Vamos que vamos! Se liga no que vem por aí! Fala a vinheta! Porque agora... Agora é nóis! É o luxo! Olha que top! Olha que luxo! Adoro! É, é, é! Abra o corredor! Abra o corredor! É isso, gente! É isso mesmo! Não vou com mais aquele! Abra o corredor! Na hora que eu vou começar a cantar! Essa galera de cá vai passar pra lá! E a de lá pra cá! Pode ser! Um! Dois! Um, dois, três! E... Estou aqui na festa do sinal com ele! Com o Igão! Ele está, ó, ó, disponível! Quem me quiser eu quero também, hein? Hoje tá tudo liberado, tá tudo liberado! Tudo liberado mesmo? Tudo liberado! Caramba, velho! Você gosta que eu passe a barba nas suas costas? Você gosta que eu te chame de manhosa? Pode chegar! A gente conversa, dá umas ideias, eu não sei! Vai beijar escondido ou vai se parar? Tanto mais! Eu quero! Tem vergonha não? Tá na boca! Pode de mim, pode de mim! Vem todo mundo! Vem, vem, vem! Você é a única que eu achei de amarelo até agora! Que queira! Não tem várias! Ela tá de amarelo em protesto! Protestar, porque eu sei que tem algum contatinho! Você quer que o seu contatinho te veja aqui hoje! É ou não é? Ela quer! Até no final do baile, ela vai arrumar! Já esfrega na cara dele! Ele não te merece, né? Peraí, peraí, peraí! Não, não merece! Tá com esperança de voltar, né? Não, eu vou aqui! Deus me livre! Deus me livre! Mas quem me dera... Esse amarelo então é pra ninguém vir tranquilo, né? Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Vem tranquilo! Rapaz, não! É a primeira festa! Não me arrependo nunca de ter vindo! Tenho a minha namorada aqui! Ela não quer se apresentar e tal, mas é uma festa muito boa! Você acredita que tem gente que deve estar de vermelho que avança o sinal, velho? Ah, sempre tem, né, cara? Homem é fiel, cara! Eu sou! Os outros eu não sei! Rapaz, você tem que defender a classe, cara! Aí você me quer! Se fosse o tempo que você vinha de verde, você ia fazer o estrago? Ah, rapaz, eu ia! É 10 quins na noite, 10 quins! Eu tenho que honrar o nome da minha cidade, sou de Castelo! Castelo, o pessoal lá do esquema é diferente, cara! Eu fiquei sabendo que Castelo é a pedra azul do sul, né? É! Me estou aqui com ele, Bruno Marlin, ele que vai abrir as festividades aqui! Hoje você veio pra topar qualquer negócio, você veio no sinal de alerta! Hoje a gente veio pra arregaçar nesse negócio! Não, eu vou tocar de tudo um pouquinho, modão, forró, sertanejo, o pau vai torar nesse negócio! Você é um cara solteiro que namora ou tá casado? Eu sou casado, eu sou casado, quero aproveitar aqui a oportunidade, deixar um beijo pra minha esposa linda, Ju! Ju, sua gostosa, te amo! www.brunomarlin.com.br Ele já tá no... na captura! Ó, e ela tá de amarelo! Ela tá de amarelo! Ela tá naquela do quem sabe! Ele deve tá falando assim, hein novinha? Deixa eu te falar, eu sou fazendeiro, tenho muito banho no pasto, estou aqui pra te dar amor e carinho! E ela deve tá falando, não, eu não quero! Mas pode ser que eu quero! Quem sabe é uma viagem pra Europa, faça mudar de ideia! E ele deve tá continuando a conquista! Esse é o Vicentão, olha o tênis dele, tênis de marca da Nike, top de linha pra caramba! Vai rolar um beijo não? Não vai rolar um beijo? Hoje não, Faru, não! Não! Você que é Vicentão, né? Vicentão! Já tá naquela minha vida, né? Amiga minha aqui, tá de boa, tá de boa! Mas você acha que não dá pra colorir, não? Deus me livre, mas quem me dera... Quantas edições você já veio? Acho que umas três ou quatro! Todas elas de verde? Todas! Ninguém te quer, bicho! Tá fraco, tá fraco! Já dizia Cazuza, você é o maior abandonado, hein, véi! Fazer o quê? Já acostumou? Já acostumou a fazer o quê? A vida não tá totalmente sob o nosso controle, o mundo não girou ao nosso redor, gente! Você tá na sua school, fala pra mim, qual que é o seu ponto de vista da festa do sinal? Rapaz, vim lá de Castelo só pra essa festa, pela vez que eu venho. Pô, só faltou inhame. Faltou o quê? Inhame. Por que inhame? É porque a última vez que eu fui na festa, que era um galpão assim, era perto do inhame, lá em Pesanópolis. Mano, você tem demência? De 0 a 10, qual é a chance de você sair daqui, beijando a boca? 11! Não, que loucura! Que coisa absurda! Toda a espécie, você não tem cara não! Não, eu sou ousado, eu sou ousado! Sem chegar em mulher não, mas ele tem que chegar em mim pra eu pegar aqui. Tem um cara ali de vermelho e um cara ali de mulher de verde! Tem alguma coisa errada, vem comigo, vem comigo, vem comigo! Não, 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 é vermelho e verde! Vermelho e verde! Tá errado, tá errado! Alguém tá traindo alguém! E eles tão fugindo, ó lá, lá, lá! Não! Tem alguma coisa errada aí, hein? Cunhado! Cunhado? Mas aí é perigoso! Quer dizer então que você está dançando com a cunhada? Sim! Ela levou embora, ela levou embora, ó lá, ó! Levou embora, levou embora! Levou embora! Estou aqui com a banda Lex Luthor, mas é Lex Luthor mesmo ou não? Agora é Lex, cara! A gente vai explicar isso pra você no decorrer desse nosso bate-papo aqui! E eu tô vendo que parece que a banda é meio mágica, a banda é meio teatral... Tá fantasiado de quê aqui, fala pra mim! Cara, isso aqui trata-se da nossa nova turnê, né? Que é baseada numa coisa mais história, épica, né? Que no caso a gente escolheu o tema de Egito! No decorrer do show vocês vão mudando de característica também, né? Sim, com certeza! A banda toca de tudo! Tem surpresa na banda? Como é que é no durante o show? A cada número tem uma surpresa diferente que a gente prepara! Essa daqui, Maquié, você tá de...? Egípcia! Todo mundo aqui é vocalista? Todo mundo canta e dança! Todo mundo canta e dança! Não, já dancei muito ou só canto? Mais canto, mas já dancei muito, comecei dançando! Como é que faz pra gente poder fazer um rodízio de churrasco lá no Banho na Brasa? Por quê? Rapaz, então esse mega zoom é o mega zoom de Nanook? É! Alô, Nanook! Conhecido, conhecido, rapaz! Você é de Tio Dezinho, né? Isso aí! O mundo é pequeno, né, rapaz? O mundo é pequeno! Agora explica pra nós, por que mudou de Lex pra Lex Luthor? Na verdade, foram 26 anos com o nome Lex Luthor, Mas na verdade esse é um nome que pertence a DC Comics, né? Que é a mesma empresa que cuida dos direitos de super-homem, da Liga da Justiça A solicitação pra mudar foi pra segunda vara E segunda instância, desculpa, corta isso aí, pelo amor de Deus, vara Vara, né? Vara, dó! E aí, como um acordo, resolvemos deixar a sua banda Lex tanto pra gente quanto pra eles também Porque você sabe que o negócio não é brincadeira, né? Vocês são sócios do Ratinho, é isso? Praticamente, né, cara? Eu acho super-importante, qualquer que seja a mídia, qualquer que seja o canal A gente enaltecer essa marca, Alex E, é claro, né, chegar na casa, muitas vezes, de várias cidades e estados do Brasil Que, às vezes, a gente não fechou ainda, né? A gente queria agradecer você... Você é a parede do Liminha? Tô aparecendo, cara! A gente queria agradecer você, a Lucimara, todos os jurados, toda a equipe que sempre nos recebe tão bem Agradecer a cidade de Vinópolis, a minha cidade da NUC Se você tivesse vindo na festa pra curtir, era verde, amarelo ou vermelho? Vermelho, totalmente vermelho Verde, amarelo ou vermelho? Verde e florescente! Ei, meu Deus! Isso tá pra negócio aí, Gui! Verde, amarelo ou vermelho? Se eu não falar que é vermelho, o patrão me mata, né? Você, minha linda Cleópatra? Vermelho! Cuidado que esse sinal de verde quando avança, não, né? Não, né? Você, verde, amarelo ou vermelho? Verde, com certeza! Verde? É, verde! Também tem dois que tão pra negócio aí A gente, eu tava mostrando pra ele essa semana alguns vídeos do MegaZoom É, lá de Danu Aí tem uma parte que o pessoal pede assim, ó Põe o boi! Então na hora que eu errei aí, ó Põe o boi pra mim Bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boi, bota o boi Bota o boi Banda Alex agora no 18º Baile do Sinal Vamos curtir! Música Gostei do óculos, o óculos é estiloso Que caro um óculos desse? Não, é da minha filha Esse é um casal de gays Ficou um acidente não, né? Ficou um acidente não? Não, já era casal, se parei, tive isso Pro que você gostava de verdade? Isso Sua mãe, sua mãe é moderna? Ela é Você também é moderna? Sou Hoje você não teve vergonha de vir de verde, é isso né? Com certeza O que você acha daqueles que vem de vermelho e furam o sinal? A porcaria Você é uma menina fiel? É de verdade faz madrugada pela filha Você, 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 você Tem quantos aninhos, Remy? 60 Já aguenta, já aguenta, já aguenta Já aguenta Demais Você já beijou meninas? Já É gostoso, né? Beijar mulher é gostoso demais É Homem ou mulher? Os dois Os dois, né? Hoje aqui então pode ser mulher ou homem? Pode Eu gosto desse povo moderno, Jesus Você é mulher de altura Tem alguém a sua altura aqui hoje? Não Difícil Você vê totalmente de vermelho porque você não quer nada com nada mesmo, né? Não, porque meu namorado não tá aqui mesmo, meu namorado não tá aqui mesmo e tal Quem é o sortudo? Tá na Baixa da Égua Onde é isso? Aonde aí mora Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Ele não vim, eu não quis vim O problema é dele Tô nem aí Tô nem aí Aí sim Tô nem aí Ontem eu falei que te amava mas hoje eu já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí Você é fiel, né? Eu? É Só vou postar uma foto vermelha pra saber que eu tô aqui Agora aqui ó Bota aquela vinheta lá, tá? Bota o boy, bota o boy, bota o boy Bota o boy Você é a prova de que o sinal vermelho pode ser furado O que mais pega é sinal vermelho O povo gosta de mulher caçada Deixa ele dormir Quando ele dorme eu bebo E beija na boca também Óbvio Se não fosse pra vim pra poder causar e nem pra beijar na boca Deixa eu beber, curtir Já beijou alguém hoje? Ainda não Vai, vai, né? Mas já chamaram, eu que não quis ir Óbvio Óbvio Tem alguém a sua altura aqui hoje? Não Difícil? Não é possível que você Você vê um cara difícil? Não Não Sou fácil, pô Mas eu vim de amarela pra não mostrar que eu tô necessitado Que eu não tô, né, pô Eu vim de amarela pra não mostrar que eu tô necessitado Que eu não tô A gente amarela só pra dar um migué, né? Tem alguém de vermelho Mostrar interesse Você tem coragem, velho? Tem, tem sim, tem Meu namorado não tá aqui mesmo, então É chamar, eu que não quis ir Óbvio Porque talvez ela pode se fazer de difícil com o vermelho, né? Não, mas esse negócio de vim amarela é pra fazer com o doce Sim, sim É pra evitar as mulheres feias, as mulheres feias, isso aí Mulher feia não dá, né? Não, não dá não, né? Você já pegou a mulher feia? Quem nunca, né? Se não pegar ninguém bonita, vai sair na festa do zero? Ou vai no não? Vai na mulher feia mesmo Passou de meia-noite, dragão vira princesa Não existe gol feio Feio não fazia o gol É isso aí O que é isso? O que é isso? Você tá bem? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Já vai ser tranquilo, melhor, boa. Dançando, pop melhor, você aí, boa. Vai beijar na boca hoje? Hoje eu vou dançar e vou beijar na boca da mulher gostosa. Por que você é velho de amarelo? Porque eu gosto de dançar com essa, porque ela dança muito. Assim, pelo fato de você ser um cara bacana, um cara bonito e tal, você acha que amarelo não atrapalha não? Você não tem que vir verde? Eu acho não, porque eu mando mulher boa. Essa dança eu também sei a dança, porque eu não gosto que essa dança eu... Eu não entendi, foi a porra nenhuma. Ô cowboy, cowboy, você veio hoje pra cá, não tá com camisa demarcada. Isso é pra fazer mistério? É claro que é. Tem que ter, tem que ter aquele mistério, senão todo mundo vem em cima, pô. Mandando mensagem pro crush. Não, mensagem pra amiga. Esse amarelo é pra quê? Pra fazer doce? Tá onde difícil? Por que minha mãe falou, se eu vinhesse de verde eu ia ficar muito solta. Me solta, pô. Tá de vermelho por quê, hein? Tô namorando. Cadê o namorado? Tá em casa. Bota aquela vinheta aí. Bota o boy, bota o boy, você. Bota o boy. Por que que você deixou seu namorado em casa? Porque ele não pôde vir. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Não pode por quê? A mãe dele não veio, aí ele não pôde vir. Como é que é? A mãe dele não veio, aí ele não pôde vir. Criança é bicho sem vergonha, meu. Que moleque é esse que a mãe tem que deixar vir? Não sei. O mundo tá muito moderno hoje, viu, bicho? Você não tem inveja dela não de estar namorando, não, né? Eu não. Pra quê, né? Pra quê? Já pensou se você sai daqui com status de vermelho? Deus me livre. Mas quem me dera? Pois é. Deus me livre, mas quem me dera? Oi, vermelho hoje. Você atribui, então, a p*** no zero, porque tá todo mundo de vermelho? Aham. Você acha que as poucas que estão de verde estão difíceis ou porque é feio mesmo? Tá difícil porque é feio, mais ou menos. Eu também, quando eu vi nas peças, eu também era de pegar ninguém. Tá complicado, tá complicado. Você viu que isso é desculpa, né? Os caras não têm condição de pegar ninguém. Você viu, hein? Já saiu do zero. Eu não entendi, foi a porra nenhuma. Olha aí, meu Deus. Estou aqui com o Mauro Mello, representante da Águia Branca, patrocinador aqui, uns patrocinadores oficiais. Como é que é pra vocês, pra empresa, ter essa visibilidade numa festa tão tradicional? Bacana que a gente faz parte desse movimento, obrigação social, movimentando o município, movimentando toda a cidade. Estou aqui com o Adair Júlio, aqui na área VIP, aqui na área dos patrocinadores. Ele quer dar alta escola três pontões. Estamos apoiando porque a juventude tá aqui. A alta escola trabalha sempre com a juventude. Tem pique pra curtir a noite toda? Com certeza. Vem de vermelho, vem casado com esse povo. Cuidado pra não escapar, hein? Pode ser tanto. Hoje não pode furar o sinal não, né? Não, de jeito nenhum. Tem que sempre andar de acordo com a regra. A regra é clara. Quem tá de vermelho não pode furar o sinal. Com certeza. O amarelo, o amarelo, o amarelo diz que é pra parar ou pode passar no amarelo? O amarelo é o alerta, tem que estar atento. Mas se tiver amarelo, eu posso ir pra frente? Depende, depende das graças. Olha que luxo, olha que luxo. É o luxo. Olha que top. Olha que luxo. Perfeito. É o luxo. Adoro. É o luxo. Aqui o grauço. Olha o grauço. Olha o grauço. Olha o grauço. Esse é o grauço. Tá aproveitando? Muito, mano. Tá massa, mano. Você tá misterioso hoje, não? Posso estar. Você tá com o negócio? Eu não vim nem de vermelho, nem de amarelo, nem de verde. Porque eu estou aberto a negócio. Você tem cara que apronta, hein? Pouco não, pouco não. É melhor deixar off ou melhor espalhar? Sou um livro aberto, livro aberto. Olha que luxo. Essa terra de Alvão e Cláudio é a terra de encantos e eu sou um deles. Encantador você, hein? Manda um abraço pro amigo Glaucio, hein? Um abraço pro amigo Glaucio. Não é o luxo. Olha que top. Olha que luxo. Adoro. É isso aí, galera. É do Megazum. Quer comer o meu bolo? É de chocolate. Ai, meu bai. Olha que luxo. Essa foi a banda Alex Luton. Baile do Sinal, 18ª edição. Se você gostou, deixe aquele like maravilhoso. Aquele like gostoso. Me segue no Instagram, arroba SamucaGomes. Segue o arroba TV Megazum no Instagram e se inscreve no canal, galera. Muito obrigado. Marrom Produções. Afonso Cláudio. Um beijo pra vocês. Muito obrigado pelo carinho. Espero voltar aqui ano que vem. Muito obrigado pela sua audiência. E valeu. Megazum no Baile do Sinal 2019. Banda Alex Luton. Tchau, obrigado, fui. Valeu, Afonso Cláudio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Se mexer, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Prazer em mim Canta sempre Porque eu te amo Meu amor Que eu te amo A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te retocando Quando a gente te ama Não tem dinheiro Só te quero, te quero, te quero amar Porque por maneira Não quero dinheiro E o seu pelo certo Fiquei ao mundo inteiro Fiquei ao dinheiro Que eu te amo